Olá, eu sou Beatriz Cunha do Diário do Povo Online, sou do Brasil. Hoje estou aqui na China, em Pequim, no Bake Blue Park. E a sensação que eu tenho aqui é que eu estou em outro mundo. Esse carro é extremamente confortável. Mesmo que eu não precisasse dirigir, me sentiria confortável só em sentar nele e aproveitar a massagem no banco, que já vem incluída. Como vocês podem ver aqui, esses painéis solares captam a energia do sol. E são muito úteis para áreas de agropecuária, áreas... Aqui, como vocês podem ver, há outros painéis de captação de energia solar. É um sistema, a meu entender, complexo, mas que economiza muitos recursos e garante que as pessoas possam utilizar a energia.